Bom dia, bom dia. Fala pra mim se o microfone hoje tá funcionando, gente. Daqui a pouco chega o microfone novo. Bom dia, Orlando. Bom dia, Milady. Meus feutrinos, meus inscritos. Chegamos ao vídeo número mil, gente. Nem fiz jornal hoje. Não quis fazer. E domingo eu tô pensando, não sei se vocês são favoráveis, tô pensando em fazer a live dos talaricos. Pra gente contar só pessoas que sacanearam a gente durante a vida. O que vocês acham? Podem fazer a live dos talaricos. Pra vocês contarem histórias. Sei lá, de alguma melhor amiga que roubou seu namorado, melhor amigo que deu em cima da sua esposa, qualquer coisa. Vamos descer a lenha. Obrigado, Marina de Piásio. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Daqui a pouco eu tenho que levar a gata Isabelita para a veterinária dar uma olhada de novo nesse olhinho, ver se melhorou. Gente, obrigado. Eu nunca pensei que fosse chegar a mil vídeos. Vou mostrar aqui pra vocês hoje, Mileide, Marcela Moia, Cristiane, Fabiana Cerejo. Microfone ótimo, você não viu o que eu comprei. Vou ficar pagando até 2026. Não é tudo isso, vai. Mas, gente, o que me irrita é que você entra, você escreve melhores microfones para youtuber. Aí aparece esse aqui. Ele é lindo, é lindo, olha que lindo que ele é. Mas é ruim, ele racha. Eu estava ouvindo ele rachando esses dias, com uma porcaria. Oi, Najara. Bom dia, Nova York. Obrigado pra vocês, gente. Vamos fazer a live dos Itá-Ricos? Obrigado. Tô bem, de azul. Você tem uma história, não conta agora. Conta no domingo. Vamos fazer, 5 horas da tarde, a live sobre talar e caixa. Guarda. Bonjour, Rica. Comandos de lê-vô. Ok, mais mil vídeos, gente. Obrigado. Não, que chora a caixa. Você acha que tem dinheiro pra comprar uma caixa, gente? Vocês acham que eu sou o quê? Milionário? Eu sou o quê? O Felipe Neto? Mr. Beast pra ter uma caixa? Vai demorar anos pra ter uma caixa. Obrigado, Lina. Obrigado, pô. Esse microfone é bonito. É, Edu Guedes demonstrando, arrependendo, amargamente. Sabe o que eu acho, gente? Ele nunca, na história, todos os anos de carreira dele, quando são 20, jamais saiu o nome dele desse jeito na internet. Ou saiu, não. Oi, meu querido, já se inscreveu? Você tava com culpa, né? Que você vinha aqui, assistia e não se inscrevia, né? Ou não é? Agora você tá com culpa, né, senhor Kennedy? Eu lembro um comercial, sorvete gelato. Nossa, eu comi muito sorvete gelato, gente. Não é sorveteiro, gente. Gente, ele é um artesão, um artesão dos gelatos. Oi pra você, Marta. Ananda? Patinho de ouro à vista, faltam 22 horas. Tem alguém em pato de ouro já? Amanhã é o seu aniversário, Angélica. Parabéns, pessoa maravilhosa. Ariana, do primeiro decanato. Aliás, tá acabando. Não, amanhã é o segundo decanato. Seu tio Lamar pediu um abraço. Eu já falei dele ontem. Mal gosto. Tio Lamar. Vamos, então, domingo. Obrigado, obrigado. Então, se você viu, tá ótimo. Domingo, como se ganha esses patos, Dalvoni. Tem que ser membro do canal. Você assina. Lembre-se, amanhã, sexta-feira, apesar do feriado, teremos no jornal... Teremos, isso aqui eu faço amanhã, essa matéria da programação da Globo da Manhã, amanhã. Hoje eu não quero falar sobre... Tensão, quero falar só com vocês aqui. Obrigado a vocês por milhares de minutos aqui de simpatia, de... Gente, eu tenho que admitir para vocês. Eu vou admitir para vocês. Eu não escondo nada de vocês. É isso. Lembra que ontem deu pau no... Deu problema, né? No microfone. A gente teve que acabar cedo. Parou o microfone umas dez vezes. E o culpado está aqui, ó. Eu matei o hub de USB. Está morto, vejam. Finado. Eu arrebentei ele. Depois demorou meia hora para achar os pedaços nele. Quebrei. Está morto. Adeus. Lixo. Nunca comprem essa marca, vejam. Isso aqui, gente, porque como tem que ligar a câmera? Tem que ligar a modem. Tem que ligar o microfone. Tem que ligar o teclado. Então, você compra esse negócio para colocar tudo nele. Certo? Morreu. Morreu. Está morto. Então, não esqueçam, domingo. Obrigado, Rita. Domingo. Matê-se maligno. Gente, podem dar like aí. Eu não quero... Eu nem quero pedir nada. Eu só vim aqui para ficar com vocês hoje um pouco. Obrigado para vocês todos. Vocês são muito fofos e queridos, gente. Olha, o Biomasque Tech, enfim, virou membro, né? Vamos fazer uma live com a Madá. A Madá já é a pessoa que mais fiz live aqui. Lógico que eu queria fazer muito uma com a Luciana Lancelotti, né? Do canal Geleia Real, mas ela é muito ocupada, né? Para de chamar ele de picoleteiro. Gente, ele é um luthier dos doces. Eu soube agora que o creme de leite dele está sendo feito nas colinas da Irlanda. São tiradas de gado Nelore. São remexidas apenas 13 vezes. Embaladas, congeladas e mandadas para cá. Olha, pessoas simpáticas, a Malena. Obrigado. Um advogado. Na outra semana, gente, a gente vai fazer uma live com a doutora Jerusa, que é uma procuradora do estado de Minas, que é uma mulher que sofreu uma... Vocês imaginam o que ela sofreu, né? Eu vou falar aqui. Do ex-marido, né? Ela teve que filmar o sujeito, o que ele fazia com ela dentro de casa. E ela acabou criando uma ONG para... de proteção às mulheres vítimas de agressão. doutora Jerusa. Maravilhosa. Oi para todos vocês. Não é picoleteiro. É gelateiro. Gente, deixa eu mostrar para vocês o primeiro vídeo que eu coloquei aqui. Foi em 2008, o canal... O TikTok tirou de novo o canal, tirou o canal da Juliana Moreira Leite. Gente, eu estava falando com outro cara aqui que o TikTok tirou. Ontem, por exemplo, olha como não dá para entender, né? A mulher escreveu, eu coloquei esse vídeo... Não esse aqui. Eu fiz um vídeo. Eu sempre faço especial para o TikTok. Contando da Ana Hickman, né? Que o banco desmentiu. Aí uma mulher escreveu lá. Você não passa de um lixo. Defensor de agressor. Aí eu escrevi. A senhora é melhor do que eu? Alguma coisa assim. TikTok mandou uma vez. Seu comentário foi removido porque viola os termos dessa... Adivinha? O comentário dela eu denunciei e está lá. Não, ela não... Não dá para entender, gente. O TikTok eu faço, sinceramente. Isso aqui é a minha prioridade na vida. O TikTok eu tenho algum assuntinho. Eu sento aqui atrás. Põe uma cadeira. Gravo em dois minutos um vídeo e coloco lá assim. Eu não vou ficar produzindo conteúdo de qualidade. Trabalhado para um lugar que está... É demais, gente. É inacreditável. Você não pode falar nada. Nada. Toda semana tira alguma coisa que eu escrevo. O cara chamou eu de todo nome. Corrupto, vagabundo, não sei o quê. Você denuncia o comentário. Não encontramos nenhum motivo para tirar. Aí você fala. Então ele é um babaca. Seu comentário, viola. Ah, vamos para o diabo que os carrega. Não, não digo que tem que... Não digo que tem que proibir o TikTok. Sabe? Eu só perdi completamente, sabe? Eu faço TikTok lá para receber o meu condomínio. Eu pago o meu condomínio. Eu nunca vou investir lá enquanto muda isso. Olha, Magda, querida. Oi, Magda. Obrigado, meu querido. O gado Lenore no frio da... Trigo. Orlando, você está aqui? Ele está para... Obrigado, Orlando. A pessoa que eu fiz... Não, não pode revidar, não. Revidar. Tudo bem. Agora a pessoa te chama de corrupto, vagabundo, não sei o quê. Você fala... Outro dia o cara... O que a pessoa falou assim? Você não passa de um ferme, não sei o quê. Eu falei assim, e sua mãe? Seu comentário viola as regras. Falei, e o comentário que eu denunciei? Ah, não vemos motivo. Não dá para entender, gente. Não dá para entender. O que eu acho que o TikTok faz é o seguinte. Não sei se vocês sabem, o TikTok que é usado no Brasil é o mesmo... Mesmo template de Portugal. Tanto que ele fala tudo... Tudo como portugueses. Como os portugueses. Só que a base do TikTok, a base da... Editorial dele é da China. Então na China você não pode falar nada que você é bloqueado. Fala, xará, Ricardo Seara. Espero que você seja parente do presunto Seara. O que é o Eduardo Guedes? É mais uma vítima? Não tem coisa nenhuma. Não, escuta, café, você ainda está nessa. Você acha que a China é comunista mesmo? Não delira, cara. A China é uma ditadura. Não tem nada de comunismo naquilo. Tem milhões lá de imóveis vazios. Sabe o que eles construíram? Sabe lá, Deus, por quê? Agora foi tudo a falência. Ninguém pode ocupar os imóveis. Então não tem nada. Está apodrecendo os imóveis. O que é hoje um bolinho de chuva? Minha mãe fazia um bolinho de chuva. A solução é xingar todo mundo. Não, gente, é mala. Agora mesmo coloquei um vídeo aqui, quer ver? Eles não distribuem. Por exemplo, coloquei aqui um vídeo da Luana Piovan. A Luana Piovan está absolutamente insuportável. Não sei se você está vendo. Todo dia essa mulher xinga alguém. Todo dia ela detona alguém. Pode ser Cauã Reimann. Pode ser o pai de filhos dela. Até o filho ela já detonou. A Xuxa, a Luisa Sonsa, a Vanessa Camargo. Não que mereçam, não sei o quê. Mas Rodrigo Santoro. Ninguém presta, gente. Só ela. Ela é o alecrim dourado da humanidade. Você é uma pessoa amarga. E fica fazendo isso publicamente. Oi, Maria Gomes, de Maringá. Como vai? Bem que eu queria um bolinho de chuva hoje. A sorveteria dele, não. Mais respeito. O que é isso? Como sorveteria? A galeria de gelado. Gente, eu não vou falar do atual movimento no Brasil, né? Pelo amor de Deus. Eu vim aqui comemorar, mas estou com ar. A Juliana perde. Eu vou falar. Já falei com a Juliana 20 vezes. 30, 40 vezes. A Juliana vai perder todas as contas dela. Por dois motivos. Oi, Luciano. Você sempre aqui, né, querido? Eu sempre vejo o seu comentário. Primeiro que a Juliana processou o TikTok. Ponto. Eles não vão dar mais espaço para ela. E eu acho até que... O pessoal do TikTok no Brasil, eu acho até que ele faz algumas coisas meio no sadismo. Olhando atrás da coluna... E ela tem muito vídeo dela que é cancelado, né? O Peter começou a canonizar. Deus me livre, gente. A fé sem paciência. Os mediadores do TikTok, as mediadoras, tem franjinha. Aquela franjinha bem em cima, sabe? Que fica aqui em cima. Bem em cima. Obrigado, minha querida. Bom, repórter móvel voltou, né? Cafajeste tinha sumido, né? Cadê o seu canal? Tenho que entrar lá. Oi, Ludmila. Obrigado. Olha, a gente não é lixo. Mas assim, é decepcionante você entrar num lugar que você tem que ficar medindo suas palavras e as pessoas podem te xingar o tempo inteiro e não acontece nada com elas. Você denuncia o comentário. Eu já denunciei uns quatro, cinco. Não. O que o cara outro dia me ofendeu de um jeito, cara? Ele me ofendeu por DM. Eu denuncio. Não acontece nada com o cara. Eu já denunciei. Tem um cretino ou umas cretinas no TikTok que estão usando a minha foto. Meu nome, sei lá, Ricardo Peltrin, 90, 93, não sei o quê. E essas vagabundas, esses vagabundos, eu tenho quase certeza que são mulheres que estão fazendo isso, ficam entrando nas pessoas que me seguem, assediando as meninas. Daí todas as meninas me escrevem, as mulheres, eu tenho, é seu mesmo esse perfil? Eu falo, não é meu, denuncia e eu sei que ele está te assediando. Você acredita? Aí eu denunciei os perfis. Três perfis, por enquanto. Pergunta. Só tiraram um do ar. O cara assediando mulheres, no meu nome. É gente covarde, né? Cafajeste. Do Guedes a Vite Mané, o Cassius, o Guedes a Vite Mané, o Cassius, o Guedes a Vite Mané. Rens Little Cake. Bolinho de churro. Eu não sei o que está acontecendo com o Guedes a Vite Mané, sério. Eu não sei o que está acontecendo com ela, mas ela está precisando de algum tratamento. Gente, ela precisa de um amigo, falar, cara, falar mal do filho. Claro que o filho quer ir embora para morar com o pai. Quem que aguenta uma pessoa estar todo dia aqui na internet falando mal de alguém? Eu, que sou colunista, não consigo falar mal de todo mundo. Eduardo está empolgado? Segundo o doutor N. Mourade, o caso deles já tem oito anos. Oito anos. Oi, Marcelo, obrigado. Eu sou mal-humorado, mas é sincero. Não, eu sou restaurante de comida mineira em Bragança. Hum, amo comida mineira, gente. Amo comida mineira. Você sabe que eu tinha feito uma promessa para mim mesmo, é que minha mãe veio morar comigo. Em 2015, eu não pude realizar. Durante todo o ano de 2014, eu ia, cada 15 dias, pegava o carro e ia até o sul de Minas. Eu quero morar no sul de Minas. Eu fui para Carmo de Minas, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, demais. Fui umas dez cidades lá, porque eu queria morar em Minas. Eu falei, eu levo piano, né? Aí eu esqueci o nome da cidade que eu fui, que é uma das maiores ali, porque eu pensei em morar numa cidade mais ou menos grande. Por mim, eu morava em Carmo de Minas. Caxambu, sabe? Aquela cidadinha. Eu falei, vou morar numa cidade dessa e vou tocar. Porque tem muito restaurante em Minas. E vou tocar umas três churrascaria, vou lá, topo duas vezes por noite, três vezes por semana. E, infelizmente, minha mãe veio, como que chama? Pouso Alegre. Só que eu achei tão feio o Pouso Alegre. Bragança Paulista é lindo, cara. Se eu já entrevistei o Guedes, nunca vi o Guedes na minha vez. Parem de falar essas ofensas da Luana Pio Ano. Só estou falando que ela precisa de ajuda. Série Franca, já fiz um carnaval em Franca. Mairi Porã, já passei um fim de semana aí. Chove também, Mairi Porã, pelo amor. O que que é? O Enio vai continuar usando. Gente, vocês trazem informação de Léo Dias aqui, é sério. Ele postou lá, senhor Léo Dias, ontem. Eu até xinguei ele ontem. Alexandre não pode mais usar. Eu falei, é, babaca. A juíza decidiu a mesma coisa para ela, mas ele esconde. Sinceramente, o Léo Dias virou diretor da imprensa lá. Desde o começo, né, gente? Não vou cobrir causa do Malestrin, não. Eu não tenho mais saco de cobrir nada de violência, nada. Acabou. Isso aqui acabou. Tem um ótimo relacionamento. Quando acabou o caso Mery, acabou o caso Ana Hickman, eu estou fora. Eu não cobro mais nada. Eu prefiro não ter seguidores, sabe? Não ganhar seguidores. Como eu ganhei com o caso Ana Hickman. que eu acho que não vale a minha saúde, sabe? Eu não quero ver mais pessoas sofrendo. Você dá risada, meu sorriso. Eu queria saber, eu queria que vocês falassem. Eu já falei. Não, então, Lorena. Eu também achei que não tinha idade para o TikTok, porque você entra lá, né? A história da dancinha é a pura verdade. Você entra lá, é menina menor de idade, sabe? Mostrando as nádegas para a câmera. Eu peguei uma mulher, que era uma italiana, ela ficava fazendo live. Gente, a mulher ficava... Eu não é moralismo. É só assim. Você não pode falar babaca, mas a mulher pode ficar com a micro saia, sem calcinha, e recebendo prêmios, presentes dos homens. Aí não tem problema. Mas você chamar alguém de babaca que se ofendeu, você viola os regulamentos do seu filho. Que coisa, cara. Conheceu no Redcast. Você sabe, Humberto, que essas militantes aí, extremistas, estão querendo criminalizar, criminalizar os Redpills. Eu não sou. Mas eu não acho que eles ofendem ninguém. Tem um monte de linhas, né, Redpills? Acho que alguns cansam. Algumas linhas cansam, outras acho que não tem. Eu acho que não tem o menor cabimento. Mas querer criminalizar, gente. Criminalizar. Elas estão tentando criminalizar quem fala mal do feminismo. Entende? Pegaram uma pesquisa, Mequetrefe, lá da NetLab, aquela que me acusou de ser misógino, elas mandaram para a Polícia Federal, gente. Todos que falaram mal aqui, tem mais de 600 pessoas. Você criticou, Dani Calabresa e as outras, não sei se chamam de assediados de Taubaté. Aliás, se você usa a expressão assediada de Taubaté, provavelmente colocaram você nesse estudo. É tanta canalice, gente, que ninguém pode criticar. São os alecrins dourados da sociedade, gente. Oi, Ludmila. Um beijo aí para Portugal. Verdade, recebi. Olha, casa, Monsenhor, obrigado. Você é Monsenhor mesmo. Isso é... Sem planos? Também acho, gente. Um menino que é embora com o pai não aguenta, gente. Não dá para aguentar. Imagina o peso dessa pessoa. Eu gostava da Ana Ritma. Nunca liguei pela Ana Ritma, mas quando estreou... Hoje em dia, eu fiz o possível para que esse programa, do meu tamanho, da minha pequenez, eu dava boa, eu cobria a audiência, eu fiz críticas, porque assim, eu queria que aquilo desse certo, gente, porque quanto mais o programa dá certo, mais empregos. Eu sempre penso nisso, gente. Antes de criticar, né? Eu critico, obviamente, um monte de programa, mas eu quero que todo mundo é certo. Mas assim, nunca foi nada dela, nunca fui nada do Alexandre. Ah, um monte de babaca, Rica. Essas aí são as babacas. Você não viu? Já falei dez vezes aqui. A mulher não vem aqui falando... Não me interessa, se a Ana está errado ou mentiu. Eu estou do lado dela. Claro, uma cretina. Passos. Eu fui para Passos, não é? Até o Clodovil participando lá do Hoje em Dia, parecia interessado no especial gelato. Gente, o Clodovil, ele era... Clodovil, eu até tive uma briga com ele antes dele morrer. Eu lamento, mas foi ele que me... Ele veio me ofender, me ligar para me ofender. Deixa eu falar, o Clodovil, que Deus o tenha. Ele não é sorveteiro, ele é um artesão dos gelatos. Um luthier das esferas geladitas. oito anos com outro cara, não é? Oito anos, pelo menos o doutor... O doutor Henrique falou que sim. Você sabe que eles assistem, gravam todos os meus... meus vídeos aqui? Todos. Obrigado. Não conheço o caso Felipe H. e Bianca Toledo, não faço a menor ideia de quem seja. Caxambu é lindo, eu também gostei. Só que é meio... Muito turística. Mas eu gostei lá. Aí, Uruoca, eu também pensei em morar. Aí, Uruoca foi onde eu passei dois meses morando numa barraca canadense, sozinha no meio do mato. Eu acho que em dois meses eu devo ter ido o quê? Umas quatro, cinco vezes até a cidade. Eu estava, acho que a onze quilômetros da cidade. Eu passei lá o Guilherme, o Vale do Matutu, passei tudo. Fui para lá ficar sozinho. Dava onze quilômetros. Águas da Prata eu não gosto já. Não é que não gosto, né? Mas não quero ficar perto. Barra Bonita, Barra Bonita eu adoro. Não é onde tem eclusa. Conheci uma crux lá. Só que eu falo... Não vou cobrir o caso Júlio Balestrin. O que vocês entendem? Não vou cobrir. Pouso Alegre é perto de Cambuquira. Gente, a Pouso Alegre eu não achei bonito. Esse que é o problema. Era a maior cidade daquela região. Porque eu pensei, eu quero morar num lugar, comprar uma caminhonete, que fique mais perto de mais cidades. Uma cidade razoável. Só que Pouso Alegre eu não gostei, gente. É uma cidade... É incrível, mas eu achei feio. Porque se tiver várias cidades, aumentaria. Eu queria largar o jornalismo em 2015. Eu ia largar isso aqui. Ia me aposentar, ia morar e ia tocar. Que é o que eu gostaria de fazer. Mas... E aí eu comecei, eu decidi que eu queria ir em Minas. Daí eu falava, eu sempre falei, eu não quero... Eu não nasci em Minas, mas eu gostaria de morrê-la. E eu queria ir pra lá. Só que daí minha mãe veio pra cá. O que vocês estão falando? Quem tá surtada? Tem uma pessoa doente aqui? Gente, tá cheio de mediadores, né? Mediadores telando todo mundo? Pelando? É telando ou pelando? Pelando? Eu gostei. Eu gostei. Eu não vou assistir a mão que balança. Não, não vou cobrir, gente. Sabe as pessoas? Sabe? Eu virei um para-raio. Eu virei um para-raio. Já falei 164 agora. São bem tudo passar por cair, né? Eu não aguento mais. Eu gosto de falar TV, de mídia, gente. Sabe? Brincar com vocês aqui. Vim aqui, ó. Tem mil pessoas. Isso aqui é um jornal sobre o nada. Não. Voltou. A energia voltou. Onde você tá, Drica? Você é cantora? Querida, tá? O que mais aqui? Olha, Tânia, mais uma. Pra que o Holy Fest? Não entendi. Eu já pensei em fazer um Holy Fest. Tô brincando. Ia ser um Holy Fest de literatura. Gente, café. Eu também não sabia o que é Red Pino. Descobri o ano passado. Quando eu fui lá no Red Crest e a última vez eu perguntei de novo, né? Não podem expor o filho. Acabou isso. Eu tô aqui com a decisão da juíza. Não pode. Aí não pode expor mais a criança, né? Agora vai falar o quê? Que ela não expõe? O que ela tá fazendo desde o começo desse caso? Humilhando o pai do filho, que ama o pai, publicamente, em rede nacional. Aí não é. Fala pro Léo Dias e pegar o que ele gosta. Babaca. Não, pior que as pessoas falam sempre assim. Ai, cara, publica fake news somente. Não é nem réu primário mais. Fala, Denis. Obrigado. Olha, de Bruxelas, Bélgica. Eu parei aí uma vez. Fiquei um dia. Só que tem chocolate aí, né, gente? Nossa, quanto chocolate. Onde eu tava indo mesmo? Tava indo de Londres. Tá? Olha que chique. Mas eu era mochileiro, tá? Aquelas viagens que você vai em 30 mil países em 10 dias. Eu tava indo de Londres. Da Holanda pra Alemanha. Agora eu não lembro. Eu sei que fui de ônibus. Maravilhosa a viagem. Cláudio, o quê? Quem tinha isso? Chupi, chupi especial. Lambi, lambi especial. Gelato. Então, domingo, gente, vamos fazer a nossa live dos talaricos. Vocês guardem as histórias. Vocês, eu quero ouvir histórias. Já deixa escrito em algum lugar pra vocês copiarem. Só e colocar aqui. História que vocês foram vítimas de talaricos. Eu fui. Magoou muito. Teve um talarico. Isso aconteceu quando eu era adolescente. Tava apaixonada pela moça. Cachoeira de Minas. Cidade pequena e sossegada. Falei, não, mas eu não queria isso. Eu queria só poder tocar vários lugares, né? Lagoa Santa eu não conheço. Eu falava o povo sem mimimi. É porque eu não aguento mais. Ô, Maria, eu não aguento mais. Eu não pensei que fosse viver um negócio desse na minha idade, sabe? De um bando de acelerada me chamar de misógino, sabe? Falar que eu tô fazendo violência psicológica. Ah, vamos pro diabo que as carregue. Araracuara. É bonito. Só tem o problema do calor, né? Então, pós-de-cautas eu não quero. São Lourenço é lindo. Eu sei. Tem o templo da Eubiósla, que eu fui. Sim, tem a eclusa. Tem aqueles peixinhos, né? Que choram. Eu não tenho coragem, gente. As pessoas pescam. É um tipo de um bagrinho, né? Você tira e eles ficam chorando, fazendo barulho. Parece que eles estão chorando. Gente, vocês leem Metrópolis? Sério? São João da Oro, Jacutinga. Jacutinga eu não gosto. Itajubá, terra de Imbéu. Bem tudo sabe por cair terra do Rio de Janeiro. Deus me livre. Desculpa. Isso aí só tem uma vez por... Uma vez por ano, gente. Peraí, gente. Vou ler pra vocês. Pra vocês terem a informação correta, né? Bom dia, Ricardo. Sim, ela tá atendendo. Ela tá atendendo, sim. Vou te passar o telefone da construtora. Você não tá atendendo no celular dela, porque deve estar roubada. Meu mestre, meu mestre querido de Cláudio Maga. Meu querido mestre. Deixa eu ver aqui o que eu acho, gente, pra mostrar pra vocês. Eu vou ler pra vocês a decisão inteira pra vocês saberem, tá bom? Trata-se de pedido. Folha 616-617. Trata-se de pedido de ampliação da medida protetiva, seja proibido de publicar, expor, compartilhar fotos, comentários, documentos referentes à ofendida da anúncia vítima em redes sociais e em outros meios para que o réu fique responsável pelo pagamento das despesas do apartamento. Isso são as duas coisas que ela pediu. a ampliação da protetiva em que ele cuide do apartamento. Foram apresentados alguns trechos de entrevistas transcritos na petição apresentada. Após vista, o Ministério Público manifestou-se parcialmente favorável à concessão do pleito e requeriu providências quanto ao menor, filho do casal, em virtude da notícia de exposição da imagem do petis, que nome lindo, né? Petis na mídia. Conforme se verificam os atos, houve notícia de fatos considerados relevantes que desejaram o deferimento de medidas protetivas de urgência inicialmente solicitadas. Em que pese a permanência do nítido estado de animosidade entre a vítima e o suposto agressor, o momento não é oportuno para decidir sobre eventuais circunstâncias que se relacionam com o divórcio do casal em trâmite perente à vara da família. Conforme expressamente esclarecido, o filho fica integralmente mantido e decidido às folhas, blá, blá, blá. Em relação à notícia de que o réu teria eventualmente exposto a imagem de seu filho ao se referir aos fatos apurados nesses saltos, não obstante não tenha efetuado perícia ou degravação do material apresentado, foge ao objeto da presente averiguar se o pai agiu com a intenção de prejudicar o próprio filho ou não. De todo modo, considerando a necessidade de proteção das vítimas em situação de violência doméstica e em sua prole, a pretensão relativa à exposição da imagem cabe a ser apreciada no presente feito. E, de fato, aparentemente se verifica a possibilidade de o comportamento de ambos os genitores, ambos os genitores, ser psicológica e emocionalmente prejudicial ao menor, como apontado pelo Ministério Público, inclusive com possível violação dos direitos garantidos em lei da criança e do adolescente. E, ainda que haja atos de tentativa de alienação parental por qualquer dos cônjuges, o que é irrelevante no presente feito, nada obsta a proteção da mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade. É verdade. Nesse caso, é muito vulnerável. Presumida perante a lei. Ou seja, sempre a mulher é a vulnerável. Nesse caso também. Ademais, então vamos lá. Desta feita, a fim de resguardar a segurança psicológica e emocional do menor e sem prejuízo de incorrerem em infração em crime ou capitulado, determino que as partes se abstenham de expor a imagem de Alexandre Rickman Correia por meio de imagem, áudio, vídeo, quando relacionado aos fatos tratados no presente processo em qualquer rede social, especialmente quando visível ao público em geral, sob pena de responder por violação dos direitos da criança. Determino que tanto a vítima quanto o suposto agressor se abstenham de publicar e expor ou compartilhar fotos, comentários, documentos referentes um ao outro, seja a vítima bem como a suspeita. Tá bom pra vocês? tá bem? Isso aqui é o que um jornalista devia fazer, né? Que não é o caso da pessoa que vocês estão falando. Tá muito claro o que tá escrito aqui. Já falei, é isso mesmo, o moderno listo que eu tô certo. Não é picolé, gente. Até quando? Você acha que um... Vocês acham que um... um gelato que não utiliza corantes, que utiliza apenas matérias-primas manufaturadas, artesanais, vai ser chamado de picolé. Se eu faço só jornalismo no segmento, não. Já fui repórter de polícia, política, administração pública, cultura, agricultura, já cobri buraco de rua. Eu comecei cobrindo tudo na minha vida. Eu faço qualquer reportagem. Menos tecnologia. Tecnologia eu não vou me meter. Quais sabores sorvete? Vamos ver se eu lembro. Atemóia canadense, kiwi africano, baunilha do Alasca, creme de nata Nelore, o que mais? O que que você está reclamando aí? E churu? Ai, coitadinha. Morango gaúcho, imagina que ele vai usar produtos nacionais, me poupe. Morango dele? Os morangos vêm da Flórida. são colhidos por freiras com freiras virgens desde criança. Nunca. Banana africana, não, não é isso aí. O que mais? Algum produto que tem? O chocolate dele, o meio amargo é belga. o doce é suíço, mas jamais ele compraria da Líndice. Tem um sorvete dele também que é o cítrico. São limas da Pérsia, realmente da Pérsia, e o limão siciliano que realmente foi colhido na Sicília. Só que o limão da Sicília tem que chegar no Brasil de avião em menos de 24 horas, senão ele não usa. belga dos belgas. Quanta bobagem, né, gente? Bom, o sorvete dele de pistache, o pistache é iraniano. Isso eu sei. Beijos para a Isabelita, obrigado. Mandir Chorão, gente, é o nome do peixinho, mas ele é um filhote aí, o Mandir é da família dos, deixa eu ver, é da família dos barcos. Vamos lá. Peixe teleosteus, filuriforme da família dos Pimelodídeos. Vamos ver, então, Wagner. Pimelodídeos. Nossa, tem alguns que chegam aos 17. Bora. Deixa eu ver se é da mesma família. Vai. Peixe de couro, Pimelodídeos, Pile... Não, é da outra família, né? É do mesmo, Pimelodídeos. Acertei, Edu, da ordem dos Siluroides. Gente, eu sou muito bom de bichos. Linguado. Você acha que eu vou ir lá com a carreira do Ana Edu? Não sei, gente. Não sei para você com a carreira dela. Está manchada para sempre, né? Quem saiu do armário, gente? O Chantilly que se vê, na luteria, Eduardo Guedes, estupenda, o Chantilly vem diretamente da cidade de Chantilly, na França. É inacreditável, gente. Só que o Chantilly é muito problemático. Ele não pode trazer o leite, a pessoa que bate tem que ser de Chantilly, né? Ele arrumou uma casa ali no Ibrapuera, perto de onde fica a gelateria dele, e ali mora o artesão do Chantilly. Ele só trabalha uma hora por dia e não trabalha sextas-feiras. Ele é judeu. Gente, quando está na primeira... Deixa eu mostrar para vocês o primeiro... Espera aí, deixa eu fazer um corte hoje. Belvedital, lá... Deixa eu ver meu vídeo. Deixa eu ver meu vídeo da Luana Piovani se foi distribuído. Gente, eu posso ficar três horas aqui falando besteira com vocês. Aqui, como eu escrevi no título assim, Luana Piovani é insuportável, o TikTok não distribui o vídeo. Então, veja, faz uma hora que eu voltei e está com 300 cliques. Vocês entenderam? Você pegar uma palavra, por exemplo, você fala assim, Ana Hittman falsificou ou entregou o documento falsificado. Eles não distribuí porque tem a palavra falsificada. Ou seja, eles bloqueiam todas as palavras que eles bloqueiam na China. Você não pode escrever morre, você não pode escrever processo, ação, nada. Ingelade, chuchu, que eu acho da Bárbara Garcia. Bárbara é minha amiga, trabalhei com ela 200 anos lá na Folha. tem uma admiração pela Bárbara, pela barra que ela enfrentou. Ela é uma vitoriosa porque ela teve problema de alcoolismo. Tem uma peça maravilhosa com a Marisa Hort que interpreta ela. Quem não conhece a Bárbara vai lá assistir. Vocês não sabem a dificuldade que é uma pessoa e a Folha de São Paulo teve muitos, muitas pessoas com problema de alcoolismo, de droga. Eu mesmo tive nos anos 90 e ela conseguiu sair disso. Então, Mandi tem ferrão também, lógico, é da família dos bagres. Trufas com folhas de ouro? Não, não, não. Ele não usa folhas de ouro. Ele usa um papel de platina picado em cima das trufas. Só que essas trufas tem um pouco de pó de café colombiano. Aquele café que a vaca come e daí faz cocô. E aí eles pegam o cocô da vaca, torra e faz esse café que vai ser usado nas trufas da gelateria da artesanato dos gelatos. Batido pelas freiras, sério? Vai ter foto de criança rebelenta hoje. Hoje eu vim aqui só pra ficar com vocês, mas não tem assunto hoje. Linguinha venenosa, por isso eu exameleito. Não, tá dormindo aqui, gente, tá deitadinha. Não dá pra mostrar pra vocês. Muito bonitinho. Agora que tá frio, ela vem toda noite dormir comigo. Aí de noite eu bato nela e levo uma deitada. Receita de mandioca na costela. Você tá dizendo a receita do Edu Guedes? Ele só usa macaxeira amazônica, gente. Você acha que Edu Guedes vai usar mandioca? Isso é ditadura? É ditadura. Gente, a Bárbara, a Bárbara, é uma colunista fantástica, tem um texto maravilhoso, criança semelenta. Vai, deixa eu terminar aqui. Olha, quem tá aqui? A Cláudio Assunção, a Débora Reggela, Roberto Covalesu, que sai de estar aqui. Quando morre, vai falar o quê? Não, você não pode falar. Você não pode falar. Você tem que falar, tirou a vida. Tirou a própria vida. Tirou a vida do fulano. Estão rindo? do churro? Você acha? Gelatalaricos, deixa eu ver. Olha que nome de... Gelatalari, gelataratetalarico. O coco, feito no gelato. Não. Ele é colhido na Flórida, os coqueiros da Flórida. Parabéns, aniversário de sábado. Outra, Ariana. Falando em gelato, cheguei. Gente, o Raul Gil vai ser homenageado na Globo, no programa do Luciano Huck. O cara trabalhou na Excélsior, na Tupi, na Record, na Band, na Manchete, e na Rede TV. Só não trabalhou na Globo. As casquinhas do Edu são... Gente, eu tenho uma péssima lembrança dele. Não vou nem falar de biju. Engasguei uma vez com biju. O conceito da Talaricolândia foi atualizado. Ele foi acusado de agressão. Vamos lá ajudar a mandioca, dizia Dilma. A situação financeira do Talaricol está muito bem. O cara é rico pra cacete. Corre em Fórmula Porsche. Oi, Solange, de São Bernardo. Como você vai? Adoro São Bernardo. Já morei. Se bem que não era tecnicamente São Bernardo. Era o Rúdio, Morei na Rua Sacramento, naquele monte de prédio que tem lá, quando eu fazia teologia na... Metodista. Pera com Leite. O que penso dessa senhora é impublicável. Ainda bem. Por que a Ana não está apresentando o programa hoje em dia? Não sei, não assisto, gente. Pelo amor de Deus. A única pessoa que eu gostava desse programa mesmo era o César Filho, que é a única coisa que está dando muito certo no SBT, né? Não sei se vocês sabem, né? Os programas aí da... Ah, não. E os podcasts estão indo muito bem também. 46 minutos, um corte. 47 minutos. 5 segundos, vamos para as crianças remelentas. Vamos lá, seus remelentos. Vamos, hoje é dia de crianças. Não esqueçam de segunda-feira. Pode mandar nesse e-mail aqui. De segunda-feira vamos mostrar sempre bichinhos. Para a gente começar a semana. O bichinho de vocês. Pode, bichinho, pode ter virado estrelinha. Vocês podem, não tem problema. Vamos mostrar os bichinhos de vocês toda segunda e de quinta-feira vocês. Os remelentos. Feltrinos remelentos. Está pelando hoje. Gosto muito da Renata Alves. Ah, saco. Programa chato do caramba. Vamos lá, cada comentário que credo. O que tem os comentários? Gelatolarica Gourmet Guedes. Artesanataria de Gelatos. O que é aqui livro? Vai, você sempre esquece de mandar. Marcelo Feltz está pelando, pelando, pelando. Vamos lá. Vamos aqui mostrar. Não esqueçam, essa aqui é a live dos mil vídeos, gente. Hoje eu estou completando o meu milésimo vídeo. Antes, deixa eu mostrar para vocês dos remelentos. Primeiro vídeo que eu postei aqui. Quem puder, aí, se você está assistindo isso aqui e não deixou o seu like e não se inscreveu, você também não pode comentar. Tá bom? Ai, vamos lá. Olha, o primeiro vídeo que eu publiquei em 2008 com o meu filho, peraí, Bergui StreamYard, deixa eu sair daqui, vou tirar a marca. Esse é o primeiro vídeo que eu postei um burbon artesanal do Kentucky, feito em barris de embuia queimada. Não, é sério, gente, esse foi uma amiga minha, a Dressa Chiprausky, que eu conheço desde o tempo do Orkut, uma querida, adoro ela. ela trouxe pra mim esse burbon, eu tinha ouvido falar, chama Elijah Craig. Elijah Craig foi o nome de um pastor batista que inventou a fórmula do burbon nos Estados Unidos. e aí ela me trouxe duas garrafas, né, cada garrafa que eu paguei na época, isso é 2008, paguei 60 dólares. Elijah Craig, 18. Não existe nada na história do burbon que chega a isso, exceto o papo Ivão Winko. Eu cheguei a comprar, gente, esse é o 18 anos, eu cheguei a comprar o 21, não chega aos pés do 18. Pois bem, paguei 60 dólares cada um, ela lá deve ter pago uns 40, eu vi um pouco mais pra ela. Hoje não existe mais isso daí, e a última vez que eu achei pra comprar Elijah Craig, 18, foi na Inglaterra, custava 800 libras a garrafa. Pra trazer pra cá ia sair mais de 1.500 libras, ou seja, 5 mil reais por um, 6 mil reais por um. Então veja, esse dia eu tô com o meu filho, a gente abre essa garrafa, a hora que eu abro a garrafa a essa sala aqui fica inundada do cheiro disso aí. Estamos abrindo uma garrafa de Elijah Craig, vamos brindar em homenagem à Andresa, à Chipra, que trouxe essa maravilha. Olha, gente, isso, meu Deus. espetaravei isso aqui. Vai, Arthur, peraí. Olha o meu filho. Uhum. Meu filho tava com 20 anos. Primeira vez na história que a gente tá tomando. Ai, tô sentindo o cheiro, gente. Olá. Vai. Quentinho. Puta merda. Caraca. Caralho, desviar essa merda. Gente, inacreditável isso. Primeiro vídeo que eu postei aqui. Deixa eu ver se tem um segundo também, vai. Depois a gente mostra os remelentes. Esse foi o mais velho. Deixa eu ver. Vídeos. Cadê o mais antigo? Mais antigo. Esse aqui é quando eu vou na Áustria, gente. Olha, vou mostrar pra vocês a minha amiga e meu amigo lá, o Esso Esso e a Bárbara Garcia, que é uma pianista maravilhosa. Peraí. Ele, na Áustria, os porquinhos, porco e espinho são atropelados. E aí, famílias adotam eles até eles se curarem. Então, vejam esse bichinho aqui, que eles, é a Bárbara, tô na casa deles em Viena. Ela é uma pianista maravilhosa. chama Mimi. Mimi? Isso, isso. Gente, esse bonitão aqui, ele foi perseguido pela caras durante anos, porque olha a história que eu vou contar dele. Deixa eu mostrar ele de novo. É o marido da Bárbara. É bem bonitão mesmo. Ele foi modelo. Mimi? Isso, isso. Vou contar a história dele. ele mentiu quando eu era moleque que ele era irmão bastardo do Rob Laugue. E durante anos ele ficou na Espanha, a caras da Espanha seguia ele, tudo que ele fazia, ia paparazzi, não sei o quê. Durante anos. Aí um dia o Rob Laugue, pra quem assistiu Harry Potter, o Rob Laugue mandou, falou, se aconteceram é meu irmão, porra nenhuma. e aí ele subiu, né? Meu irmão, é só, é só. Ó a Bárbara. Pianista maravilhosa. Coisa linda. Olha, gente. Que lindo. Eles ficam cuidando do bichinho até ele sarar. Maravilhoso, né, gente? Que coisa linda. Deixa eu ver aqui mais. Gente, é muito legal estar fazendo tantos anos aqui. Que coisa, bicho. Deixa eu ver os shorts. Isso, eu tenho a Bárbara tocando, tenho a Muita Isabelita. Aqui só tem Isabelita, Isabelita, Isabelita. Meu short é da Dona Isabelita. Eu não estou mostrando para vocês. Isabelita, Isabelita, Amadá, Isabelita. Essa aqui é uma feltrina, gente, que eu achei. Olha que fofo. Oi, Camila. Camila é inscrita no canal. Estou conhecendo pessoas e mando um beijo para o marido. Beijo, Douglas. Beijo para os inscritos também que adoram o trabalho do feltrina. Feltrina, uma feltrina. Uma feltrina. Como chama seu marido? Douglas. Fofa, fofa demais. Gente, recordar é viver por causa de vocês que eu estou aqui, então estou... Eu não vou mostrar eu chamando as pombas. Vocês já viram eu chamando as pombas? Não, não vou mostrar. Essa aqui é a minha vizinha, Rottweiler Kuka. Aqui é a Kuka. Quando eu conheci a Kuka, filhote, ela tinha 30 centímetros. Olha o rabino. Hoje é nesse boizinho. Boizinho. Esse filhote. É uma tonta, cara. Fico lá, a dona fica só... A dona fica na janela balançando, fala assim, o que esse senhor está fazendo com a Kuka? Cadê? Que mais? A Isabelita, filhote, gente, é muito linda. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Ah, vejam a Bárbara tocando piano. Olha isso daqui, gente. É a esposa do Esso Esso, aquela que estava com a porquinha espinha. Olha isso. É maravilhosa. se vocês olharem lá no fundinho, gente, tem um Beethoven de pelúcia que eu dei para ela. Ai, gente, obrigado. Vocês são queridos. Vai, vamos mostrar as remelentes. Obrigado, queridos. Hoje não tem reportagem. Hoje é só para ficar com vocês aqui. 900 pessoas. Quem sabe onde eu estou criando para vocês aqui. Parece a Chiquinha Gonzaga. É uma deusa, gente. Beethoven não foi o cachorro? Por incrível que pareça, há duas quadras aqui, tem o cachorro Beto, que é Beto de Beethoven. Fazer uma live com o vinheteiro para quê? Para eu ser humilhado? Eu vou ser humilhado pelo vinheteiro, gente. Eu sou um medíocre perto dele. Pelo amor de Deus. Igual a Jay Bergamim. Não sei se vocês conhecem também, é uma pianista maravilhosa. A pessoa vem do lado. Gente, as pessoas vêm me encontrar agora. Estou falando para na rua. Outro dia parou. Parou o cara da fruta, com uma Kombi de fruta. Veio dar a volta, sabe, parar, Kombi para vir e me dar um abraço. Não tem preço isso daqui. Vai, remelentes agora. Ele ama o som do piano. Piano é maravilhoso, né? Aquele cara se parece com o Alain Delon. Não, ele parece o Rob Lauer. E joga bola, é bom, bom jogador, incrível que pareça. Um austríaco que sabe jogar bola. Gente, o dia que eu fiquei na casa deles, eu fui duas vezes para a casa deles, né? A primeira vez eu fui e fiquei na casa. Não, a primeira vez eu fui e fiquei no hotel. A segunda-feira, a segunda vez eu fiquei uma noite na casa deles. Gente, os dois começaram a brigar de madrugada e austríaco fala alto, gente, eu não sabia o que eu fazia, eu estava na parte de baixo da casa e os dois gritando e eu falava, meu Deus, eu vou apanhar aqui. O YouTube não entrevistou uma boa, já vi entrevista dela, até eu fiz uma live com a doutora Jamile aqui. Vai, rebelentes, primeira Cíntia, vamos ver a Cíntia criança. não dá nem pra ver, gente, lembrança boa, um pedaço da minha história. Essa Cíntia criança, Silvia, criança agora, eu não sei o sobrenó, vocês veem, não dá pra caber tudo aqui. que bonitinha, que bonitinha, tão remelenta. Quem é essa criança? Até uma, até uma criança, vamos ver. Olha, a fralda caindo já. A Malena, cadê a Malena? Está aí? Ah, é você, Cíntia. Cadê a Cíntia? Vamos ver, Cíntia está aqui de novo. O Falta é muito longe, não dá pra ver ninguém. E aquela criança que não tira o olho ali do lado esquerdo do bolo, gente, criança salivando. Vai, cadê mais crianças aqui? Então a Malena é a criança daqui. Oh, o piano da Ehring, é isso? Gente, nunca comprem esses pianos para as crianças. Compre o piano de verdade. Não comprem, não comprem pianinho de brinquedo, gente. Isso atrapalha o desenvolvimento auditivo das crianças, elas passam a não gostar. Obrigado, Lídia e a Magushi. Não esqueçam, vocês podem mandar foto dos seus bichinhos pra cá, eu já coloquei o endereço mil vezes. Gente, eu prometo que esse fim de semana eu vou mandar os endereços de vocês para o Cleiton da Brasileirinhas pra semana que vem vocês receberem camiseta. Eu tô muito atolado, a Isabelita tá me deixando louco, eu tô super preocupado. Então, olha, Patrícia e Andréia, vamos ver, 1975. Olha o estilo, a categoria e o garbo dessas franjinhas e da bota branca. A Esther, criança, cadê a Esther? criança. Outra remeleita, tamanho da bochecha, gente. Ó o tamanho da bochecha. Você tá chupando uma bala, tenho certeza, duas. É a Priscila, cadê a Priscila? Ó, cadê a Priscila? Tá aqui. Bala de coco enrolada, aqueles papéis com rabinho, é papel, papel, esqueci o nome. papel, alguma coisa. Ovo lindo. Ah, tem mais uma aqui, mas não é criança. Ah, tem uma criança no meio aqui, Alessandra com a mãe. A língua, cara. A língua, cara, do bicho, cara, como esses cachorros são maravilhosos. gente, obrigado pra vocês. Hoje, amanhã tem jornal, faço um erro. Obrigado pra vocês por colaborarem, por se tornarem membros aqui, por fazerem superchats, vocês que me sustentam, na verdade, né, os anúncios que vocês vêm aqui. Eu não vou saber como agradecer, mas vocês são maravilhosos, depois, vocês querem me ver remelento? peraí, eu vou pegar, espere. É o único jornal que o âncora está aí, né? Vamos ver o que eu tenho aqui. Vocês querem me ver remelento? Praia José Menino, 1963, janeiro de 64. Oh, gente, parece um, uma bola branca. a minha mãe bonitona, gente. Por que que não foca essa saco de câmera? querem ver o remelento? Querem ver os remelentos? Gente, fala, eu concorri a BB Johnson, eu só não entrei, porque eu tinha passado dois meses da idade, só que eu tenho seis meses, no máximo, sete meses. aí você é bonitão, assim, ó, barro, hein? E eu com a minha mãe, na praia, odiava sol. Olha a olheirinha que eu tenho. fofinho. É isso, gente. Obrigado, eu tive meu avô, meu avô querido com o meu filho. Esse aqui é o meu avô Feltrin. Por que não? Olha a minha avó lá atrás, gente, eu nunca tinha visto ela. Nossa, a única foto que eu tenho da minha avó, eu nunca tinha percebido. Gente, ela ficava escondida, eu nunca vi minha avó, a vó Tunica e o vô Tunico. Cadê? Não vão dar risada, hein? Isso aqui é 1990, não dê risada. Eu com a Leila Cordeiro e o Eliakim Araújo. Faldoso Eliakim. Puta, por que que não? Que saco, hein? É isso, meus queridos, minha mãe que linda. Olha a cantora, cantora de ópera, minha mãe era cantora lírica, gente. bonitaça, bonitaça. Que coisa, ela é vivente. Bom, gente, remelentos, não esqueçam que vocês podem mandar foto dos seus bichinhos, mandem pra cá e eu coloco as fotos aqui, dos seus bichinhos, às segundas-feiras, e a foto de vocês, remelentos. Na quinta-feira. Agora, não fica mandando a mesma pessoa dez fotos, né? Porque eu já mostrei. Eu tive uma, eu tive uma avó tunica, eu também, a avó tunica, gente, minha avó era fascista. Minha avó amava o Mussolini. foto do meu pai com ele, eu não tenho. Tenho quando eu era criança, mas não peguei todas as fotos, depois eu mostro pro meu pai. Eu pareço muito com meu pai. Eu pareço com a minha mãe, é que você não viu o meu pai. Eu aprendi, eu amo o cachorrinho desde criança por causa do meu pai, o bichinho. Feliz Páscoa pra vocês, gente. Eu nasci no sábado de Aleluia, dia 13 de abril. ela lembra a Maísa, é verdade, todo mundo falava isso, que engraçado, né? A cantora lembra mesmo. Gosta? Quem tá emocionado do que que vocês estão falando? Eu sou o cara da minha mãe. Você não viu o meu pai, gente? Cabeça raspada te deixa velho. Não, cabeça... Deixa. Eu sou velho, gente. Eu tenho 60 anos. Pareço velho. Eu sou velho. esportivo, não é só. Não, gostar do Getúlio Vargas, vai lá, mas gostar do Mussolini, da admiração pelo Mussolini. Pelo amor de Deus. Ela ficava elogiando o Mussolini e meu avô ficava atrás na mesa fazendo a cena. Gente, amor, amor, odiamos. Não deem ovo de Páscoa. Ah! Existe? Vão ser fabricados apenas cinco ovos de Páscoa gelatos artesanais. O próprio Eduardo Guedes vai confeccioná-los em moldes de gesso e o molde é quebrado depois que fizerem os cinco ovos. Ninguém aqui vai ter dinheiro pra comprar esses ovos de Páscoa. Desculpa, eu falei de gesso. Na verdade, os moldes são de madeira. A madeira que não faz mais uma madeira especial que tinha na selva venezuelana e agora não existe mais. Mas os moldes são quebrados depois que são feitos os ovos de Páscoa. Então, domingo, gente. Quanta merda que eu estava, né, gente? Domingo, cinco horas da tarde, a live dos talaricos. Guardem histórias pra domingo. Contem uma vez que alguém furou o olho de vocês. De preferência, aquela super amiga que falava amiga. Quando você se encontrava, ficava abraçando, indo pro lado do outro. Assim, amiga, que saudade. E aí, depois, quando você arrumou o namorado, ela foi lá e trascou o seu namorado. Aliás, quando o namorado tá, ele é talarico também. Tá bom? Obrigado, queridos. Vamos embora agora. Obrigado por hoje, tá bom, queridos? Resende de ovos. Se eu ficar aqui, eu não saio mais daqui. Eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer mais vídeos. Tá bom? Beijo do ogro. Obrigado pra vocês. Não esqueça de mandar endereço aqui. tá bom? Live dos salaricos, domingo, em Guarza Tati. Guardem histórias, vamos comemorar a história em plena Páscoa, quando vocês foram traídos por amigos ou amigas. Oi, César. Abraço aí do Japão. Então, adeus. Boa até logo. Vou levar a Isabelita na veterinária.